Fala galera, beleza? Aqui o DDDT, que seja muito bem-vindo a mais um vídeo e galera seguinte, mas nós estamos aqui de volta com o Clash Royale e velho estamos aqui no Clash Royale para falar um pouquinho eita galera eu não sei se estava gravando já o negócio aqui mas parece que começou velho e galera eu não tô no Clash Royale mas a gente vai gravar um vídeo sobre Clash Royale mano eu tô aqui na Play Store porque galera velho eu não tô entendendo até agora porque apareceu aqui mano a parede apareceu aqui para atualizar o Clash Royale de novo e no celular ainda tá aparecendo galera e aqui no computador não aparece mais mas estranho galera porque eu não sei pra que vai atualizar o jogo de novo o meu parece pelo jeito que já tá atualizado mas beleza eu vou mandar e mudou as fotinhas aqui galera do da Play Store mano ficou muito legal Mega Cavaleiro aqui aumente sua coleção novos eventos toda semana desbloqueio nova novas arenas tem uma arena 7 junte-se com seus amigos e é isso aí beleza galera então vamos lá no Clash agora partiu Clash aí galera lembrando se você não é inscrito no canal se inscreva para para não perder nenhum vídeo se vocês gostaram já vai deixando o like divulgue com seus amigos para o canal crescer mais e mais e é isso aí tá carregando aqui o jogo eu acho que é uma atualização para a correção de bug galera então beleza galera já estamos aqui de volta no Clash Royale e velho bora lá eu vou mostrar duas batalhas minhas aqui que eu fiz e galera eu finalmente cheguei a 2749 troféus velho foi meio difícil para chegar aqui porque eu sempre batalhava e repetir de arena e mano eu tô aqui no nas missões já tá no baú gigante tô com 90 barra 30 ou 300 olha peça cartas ao clã falta quantas horas para me pedir 3 horas talvez ao daqui a 8 horas galera eu vou gravar um vídeo abrindo esse baú mágico aqui então não percam se inscreva aí ativa o sininho para não perder nenhum vídeo beleza e beleza tô aqui com um baúzinho ele vai assistir esse que foi a última batalha que eu até lhe cheguei aqui nos 2749 tô quase lá tô com a bora chegar em arena lendária com esse deck aqui se vocês quiserem copiar tá aqui ó gang de goblins eu quero pau a gang de goblins aqui pro é nível 9 o veneno também eu quero colocar para o nível 4 e o deck é gang de goblins mineiro bola de fogo fornalha golem executor veneno e a torre aqui mano então vai copiar aí galera que o deck é muito bom o deck é pesado só que dá pra você defender bem carregar não carrega rápido eu queria comprar o golem aqui na loja mas mano tô querendo o papo primeiro né gang de goblins porque falta muito aqui para o pau o golem para o nível alto velho então vai ser meio difícil então galera esse aqui é o deck que eu vou testar e velho bora lá galera só bora beleza e e galera outra coisa que já tô quase chegando no nível 10 galera e parece que se chegar no nível 10 a chance vai ser maior de ganhar lendária eu não sei galera me coloca aí nos comentários se é verdade ou é por aí na então bora lá a penúltima batalha que eu falei aqui e cheguei a 2600 e a batalha que eu cheguei a 2700 vamos assistir aqui galera eu vou trazer também um vídeo aproveitando que a semana não tem aula vou gravar um vídeo talvez amanhã no desafio da desafio diário da do touchdown então não percam beleza eu gravei um vídeo e também abri no meu baú lendário é muita coisa de classe galera galera esse vídeo que está completando 30 episódios de clash royale então vamos lá não está querendo carregar carrega pelo amor de deus carrega beleza carregou eu vou acelerar o vídeo como sempre ele tem que vou contra de de tanque ó então batalhando com um menino parkour e vamos embora o cara mandou ali a valquíria galera tem muita gente usando valquíria agora depois que ela foi balanceada e ela tá muito boa galera tá matando é os bárbaro fácil cara nível 10 né galera cara tá com deck de corredor e balão cara eu odeio deck de corredor e balão cara a gente já ficou no prejuízo enorme é por causa da bola de fogo aquele corredor manda com muito medo de repetir de arena galera na verdade estava batalhando para poder completar o é as missões que estava mandando lá eu eu colocar eu acho que era 50 vezes uma construção na arena eu acho que era esse a missão aí eu fui lá e eu acho que foi essa batalha mesmo que eu consegui completar estava tentando colocar o máximo de construções aí na arena o cara mandou a valquíria de novo e galera é pelo percorrer da partida vocês vão ver um combo que eu mandei que é muito bom cara ele é muito bom para mandar na morte súbita eu acho que eu mandei já um combo nessa parte aí é o golem mandou um corredor corredor muito chato cara mano eu odeio corredor odeio pessoa que usa corredor no deck pelo amor de deus eu usei eu usei o deck de corredor para chegar na arena 8 então se você é arena baixa e quer chegar na arena 8 aí veja aí o vídeo beleza o cara colocou a torre ali e não tinha nada para destruir ela ele acabou levando meu golem e não deu para mandar eu mandei o combo galera vocês viram aí ó não na verdade não era esse o combo fiquei muito na desvantagem de elixir e eu não uso o coletor de elixir nesse esse deck então se vocês quiserem tipo mineiro mineiro para quem não tem mineiro aí no deck vocês podem estar colocando aí o coletor porque o deck é muito alto vocês quiserem mudar aí o deck pode mudar eu já ia mandar o combo de tentar mandar o combo o combo é o golem executor mineirinho lá na torre e o veneno galera esse combo é ótimo galera muito bom mesmo esse combo olá o mineirinho já tava na torre enquanto o golem tem muita vida o mineirinho tava indo lá batendo né a gente já deu um prejuízo para ele só que ele tinha muita chance de ganhar essa partida galera era só eu segurar porque a vantagem de elixir dele era enorme e eu mandei o golem de novo para ficar atrasando ele ele ficou tentando mandar bola de fogo ali para levar aí galera já comecei a pegar pesado com o cara minha torre tava com 65 de vida ele colocou a torre ali meio atrasada eu coloquei o mineiro e tentei defender ali com a fornalha e era só o mineirinho bater ali e o golem também levar a torre e a gente conseguiu segurar e levar a vitória para casa mano essa partida foi muito difícil cara cara tá tão difícil é também a internet estava bugando galera não é que o deck é ruim porque eu ganhei muita partida com ele nunca tinha ganhado tanta partida assim na arena 9 eu bati até o recorde de troféu com esse deck então se vocês quiserem copiar tá é vai vai tá aí vocês tiram a print aí no print então aí muito louco e pronto esse que foi a última partida o cara tava com o deck de golem e balão mano balão é uma coisa chata e nesse deck aqui é contra a deck de deck é muito bom por causa da torre e o executor também tem um veneno também para ajudar então esse aqui é muito bom tá então vocês estão vendo aí eu me recomendo se colocar no lugar do mineiro a o bairro de goblin o bairro de goblin também ajuda pra caramba porque o golem tem muita vida e vai ajudar a dar muito dano na torre mas eu recomendo muito mais o mineirinho porque ele tem mais vida do que o bairro de goblin o cara com as flechas pode já levar o combo do barril aí eu mandei aqui o executor que tava com medo de ele mandar alguma coisa tipo mago eu já mandei a torre ali e consegui defender muito fácil e já não tinha nenhum combo pra mandar e eu queria mandar o mineiro com o executor mas eu ele tava achando que não ia dar muito bom aí eu acabei mandando só pra gerar o deck porque eu vi que ele tinha o príncipe e mandei ali a gang de goblin aí foi só felicidade o mineirinho ali deu um dano razoável na torre do cara e beleza recomendo também vocês colocarem bola de fogo no deck porque ajuda pra caramba tem muito cara usando mago nos decks e peca então o veneno também vai ajudar muito galera então recomendo vocês ficar com veneno aí nesse deck é melhor vocês copiar o deck galera pra poder chegar ao 2700 eu vou tentar chegar logo na arena lendária tá muito difícil não arena lendária não errei errei me desculpe é na arena 10 montanha do porto porque tá difícil pra caramba chegar nessa arena velho tá muito complicado mesmo galera me desculpe se a tela tiver piscando é um bug aí do celular então desculpe aí beleza o cara tá usando peca espelhada né galera então é fácil defender os decks de peca galera galera mano eu tô embulando as palavras tudo velho o cara mandou o executor já pra matar a torre ali velho e eu tava com a gang e ele tinha flechas então ele tava na vantagem muito na vantagem e já é carregar aí a fornalha pra atrair a peca e tentar gerar o deck pra vir o executor o cara mandou príncipe mago de gelo peca tudo que ele tinha basicamente ele mandou a peca do outro lado espelhado achando que eu não ia ter elixir pra defender só que ele esqueceu que tinha a fornalha ali então ele se deu muito mal porque a fornalha ali ou a torre ele levou a peca o cara gastou muito elixir na bobeira eu mandei já o golem pra começar a atrasar as coisas dele galera que ele já tinha gastado a peca só que ele tava usando espelhado e eu não sabia se ele tava usando o espelho na mão aí já mandei o combo já mandei tudo já tava carregando mineiro já mandei ali também então cara não tem como ele segurar esses combos velho não tem como por isso que eu já coloco mineiro porque se tiver exército esqueleto já era galera e galera é isso o vídeo no começo estava falando sobre a atualização do jogo que apareceu pra mim só que eu já atualizei ou o jogo atualizou sozinho no celular meu ainda tá velho ainda tem que passar a foto pro computador da print e é isso aí galera talvez eu vou abrir esse baú mágico porque na arena 9 tô quase chegando no nível 10 então eu vou gravar também chegando no nível 10 eu acho que eu chego hoje no nível 10 então é isso aí galera se vocês gostaram já deixa seu like não se esqueça do favorito comente e divulgue com seus amigos aí beleza galera o vídeo vai ficando por aqui tchau e fui tchau 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 tchau